Mais de 100 milhões de brasileiros receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Já estão imunizadas com pelo menos uma dose, mais de 41 milhões de pessoas. Dos imunizantes enviados para estados e distrito federal, 62,5% chegaram à população vacinável. O público-alvo da campanha é de 160 milhões de brasileiros. Segundo dados do Ministério da Saúde, o avanço da vacinação mostra resultados positivos no cenário epidemiológico. De 25 de junho a 25 de julho, a média móvel de casos de Covid-19 teve redução de 40%. Já em relação ao número de óbitos, a queda foi de 42%. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.